Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo, não sei se isso se enquadra numa tag, mas como vocês podem ver é o projeto do cofrinho, tá? Primeiro eu quero escolher dessa coisa, faz tempo que eu não volto aqui, faz tempo que eu não posto vídeo, faz tempo que eu não posto no vlog, mas eu quero me desculpar e eu quero dizer pra vocês que eu tô preparando um mega sorteio de Natal e logo logo eu lanço ele, quando começar dezembro eu vou postar ele, o sorteio, até porque tem um monte de coisa que eu comprei e não chegou do correio, eu tô esperando tá prazo atrasado já e não veio nada, então eu não tenho como fazer o sorteio sem as coisas estarem aqui. E eu tô estudando muito pro vestibular e torçam por mim pra eu passar, não vou dizer que curso que é por enquanto, mas é um bem concorrido e é um bem puxado, assim. E se eu passar eu quero só ver o que eu vou fazer com o vlog e com os vídeos. E eu não sei o que eu vou fazer porque eu não vou ter tempo pra nada mesmo, mas deixamos assim, mas eu vou dar um jeito. final de ano, né gente? Eu não tenho a loja, eu fico uma correria só e eu não consigo postar nada. Eu recebi todos os e-mails das parceiras que me patrocinam e eu não consegui postar nada que elas me mandaram ainda. Então, eu vou ver se essa semana eu consigo postar tudo que tenho que postar, porque tá bem complicado. Mas, deu. Vamos falar sobre esse projeto. Seguinte, eu tenho dois cofrinhos. Um que tem que quebrar ele pra abrir, né, pra pegar o dinheiro que tá dentro e o outro que ele já vem com buraquinho. Então, primeiro eu vou apresentar pra vocês a minha vaquinha. Fui eu que fiz. Quer dizer, eu pintei ela. Acho que ela já apareceu no blog. Sim. E ela tá bem cheinha, essa aqui. Cheinha. Então, a metade ela deve estar. É a vaquinha rosa. Ela não tem por onde tem o dinheiro. Ela é bem pesada. Aqui eu botei mais notas de papel e bastante moeda. Moeda de valor alto. E eu tô... Faz três meses que eu tô separando, assim, um pouco ali e um pouco aqui. Porque essa aqui é aquela que dá pra tirar. E aqui eu tô deixando só moeda, que é o hipopótamo. E ele tem um buraquinho aqui pra tirar. E o meu sobrinho quebrou. Enfim... No hipopótamo eu botei todas as moedinhas que ficavam sempre jogadas em volta. Que meu namorado eu sempre deixo em volta. E que ele volta e meia ele chegava, a gente chega das jantas, das festas, e ele tira as moedas do bolso e... Ele vai nesse ou vai naquele, eu não me lembro. Depende como ele cheia. E... Ela é muito fofa. Então, fazia três meses que eu não abria mais o cofrinho. E esse aqui vai ser o meu projeto do blog. Que eu vou guardar as moedinhas pra depois fazer esse projeto. Então, em três meses eu guardei mais ou menos uns quarenta reais, tá? Pouco pra três meses. Que eu devia ter guardado muito mais. Claro, eu botei bastante ali. Então, não dá pra julgar, né? E aí, com esse dinheiro, eu fui comprar... Vamos ver... Com esses... Vamos ver... Quarenta reais que tinha no porquinho, que eu guardei em três meses, eu saí comprar. Então, o que que deu pra comprar com quarenta reais? Que eu não tinha... Que me chamou atenção e que eu tava precisando. Tipo assim, que eu enlouqueci. Primeiro, uma coisa que eu tava precisando mesmo de comprar. Porque eu tinha uma já e o meu sobrinho quebrou. Isso aqui é uma mão na roda. Porque assim... Uma vez... Nada a ver com a história, mas eu vou falar. Uma vez, a gente saiu com um grupo de amigos. E o dono do carro que a gente tinha saído tinha o carro rebaixado. Bem rebaixado. E aí, pegou embaixo. A gente tava em cinco ou seis dentro de um gol. E aí, pegou embaixo, claro, né? E arrancou o câmbio da descarga, não sei. E tinha caído. Só que tava muito escuro. E o carro não andava... Tinha que prender isso aí pro carro andar. Ou tirar ou prender. E aí, a gente tirou. Só que, quer dizer... Com o celular não iluminava. Com nada iluminava. Então, eu disse... Ah, tem a lantanada na minha bolsa. Tipo, olha que fofa, gente. E meu sobrinho quebrou aqui essas pétalas. Daí, eu deixei do lado da minha cômoda. Vou mostrar como é que é. Olha que fofinho! Tá? E eu paguei três reais. Outra coisa que eu comprei foi esse lápis da Felicitar. Que eu quero experimentar essa marca. É um azul. Não sei. Ele é bem... É... Durinho. E eu paguei três reais também. E isso aqui é da... É uma sombra da Yves Beauty. Eu acho que se fala. E é uma sombra unitária. Esse aí é o rosa, tá? E eu achei ele muito fofo. Porque eu não tenho rosa assim. Só que, tipo, não vai aparecer na câmera, gurias. Então, eu nem vou... Me quebrar aqui pra mostrar. Mas... E foi três e cinquenta. Em outra loja, eu tinha comprado. Eu comprei dois anéis de mustache ou bigodinho. Uma dei pra minha mãe, que seria um anel mais simplesinho. Que é de um dedo só. E tem dois bigodes. Só que uma é com brilho e o outro... Brilho com pedrinha brilhosa. E o outro é liso. E esse aqui é o outro que eu comprei. Que ele é de dois dedos. E foi, eu acho que, cinco reais cada um. Quatro que eu dei pra minha mãe. E esse provavelmente foi cinco ou seis. Não me lembro. E comprei esse colar também de mustache. Na febre de mustache. E foi seis reais, tá? Então, eu vou usar ele. E vou botar um outro por cima. Que eu tô procurando os óculos ou o chapéuzinho pra eu botar por cima. De biju foi isso. E... Ah, veio tudo em sacolinha assim, ó. E isso aqui que eu achei a coisa mais linda. E que eu quero botar no sorteio pra vocês. Que eu vou fazer no final do ano. Só tenho que voltar lá. É... Eu peguei quinze reais isso aqui. Olha que amor desse gatinho. Ah... Deixa eu abrir ele. O que vocês acham que tem dentro? Bom, quem conhece maquiagem sabe que Venas é uma marca de maquiagem. Só ele é bem ruim de abrir. E a cor que eu peguei é a cor 1, tá? Que eu achei mais a minha cara. Então, olha aqui, amor. Aqui tem um espelhinho, tá? Ai, que fofo! Então, aqui é blush. Ai. Aqui é batom gloss. E aqui são as sombras. O espelho. E aqui vem os aplicadorzinhos. Que eu não vou usar. E provavelmente vai dar até dó de usar isso aqui. Porque é muito fofo. Ai, que lindinho. Eu nem tô apaixonada por gatinho, né? Meu namorado tem um gatinho, o nenê. Nenê. E tô muito fissurada neles. Muito lindinho. Uma hora eu posto a foto deles aqui. Então, era isso, meninas. Fica de dica pra vocês. A gente às vezes deixa um monte de moeda jogada. Aí a gente te perde. E se for juntando... A gente acaba juntando bastante dinheiro pra comprar bastante coisa. Claro que aqui na minha cidade não tem tanta coisa assim. Eu preferi comprar aqui na minha cidade. Eu preferi comprar aqui. Porque eu não quero esperar mais o tanto tempo que tá vindo do correio. Que tá demorando muito. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Quando eu fizer de novo, eu coloco mais uma vez. Eu coloco... Projeto 1, 2, 3, 3, 4. Não sei como é que vai ser o nome. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E quem quiser, faça, né? Porque é o dinheirinho extra que ficou ali jogado. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.